Fala, galera linda do meu coração! Chão! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá. Já pode deixar o like e o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo super diferente. Na realidade, eu já vi esse vídeo que vários youtubers fizeram durante toda a história aí do YouTube. Eu vi esse vídeo há muito tempo. E hoje eu estava pensando e conversando sobre isso. Eu tô na internet há muito pouco tempo. Pra quem não sabe, tem pouco mais de dois anos que eu tô na internet, que eu fiz meu canal dia 27 de dezembro de 2018. Olha que bonitinho, eu sei todas as datas. Que realmente é uma data muito marcante na minha vida. Hoje em dia, meu canal é tudo pra mim. Tudo que eu faço é pelo canal. Eu me mudei por causa do canal. Eu vivo em cima das coisas do canal. E aí, enfim... Eu começo a falar do canal e me empolgo, né? Porque vocês sabem o quanto eu amo vocês. E o quanto eu sou muito grata. Tudo que eu tenho vivido na minha vida. E aí, né? Eu fico aqui conversando. Mas, enfim... Hoje eu estou aqui pra me pesquisar no Google, galera. Eu vou confessar pra vocês que eu nunca fiz isso depois que eu comecei a trabalhar como uma figura pública. E aí eu fiquei muito curiosa e falei... Bom, eu vou fazer essa pesquisa. Eu vou compartilhar com os meus bebeiros, não é mesmo? Então hoje eu estou aqui pra pesquisar Carol Brasolim no Google. E vamos ver o que vai ter. Porque assim, eu não faço a mínima ideia. Só uma observação, vocês vão perceber que eu estou o quê? Queimada. Eu estou com uma queimadura aqui porque ontem eu fiz babyliss e me queimei. Mas é uma queimadura, tá, galera? Não é um chipão, nem nada desse tipo. Tem um só pra avisar porque vai dar pra ver durante todo o vídeo. Então, meus amores, já estou aqui com o Google aberto. Uma coisa que eu pensei agora, neste momento, é... A Alexa é muito inteligente. Vocês viram? Obrigada. Ah! Que que... De nada! Gente, chocada que ela já escutou, já respondeu. Mas, enfim, eu vou perguntar pra ela. Alexa, quem é Carol Brasolim? Carol Brasolim é um youtuber com 3.300.000 usuários inscritos. O canal foi criado em 27 de dezembro de 2018. E desde então, ele teve 227.119.899 visualizações em 346 uploads. 316.000 usuários inscritos. 316.000 usuários inscritos. Gente, sabe tudo essa Alexa? Parabéns, Alexa. Você é muito inteligente. Agora ela ignorou. Ela já está se achando. Então, Alexa, desligar. Porque agora a gente vai para o propósito desse vídeo, que é o Google. Vou abrir o Google aqui e procurar Carol. Carol... Gente, será que porque já tinha essa pesquisa, eu vou remover aqui, né? Porque eu quero Carol... Carol. Tem várias Caróis. Carol com K, Carol Duarte, Carol Dias, Carol Nakamura. Cadê a Carol Brasolim, gente? Meu Deus. Tem até Carol Coxinhas ali, né? Carol B. Ah, que ela aparece! Carol Brasolim. Então tá. Carol Brasolim. Olha, tem até minha fotinha ali. Que chiquérrima. Então abrimos aqui. Programas de TV, sem sinal. Gente, eu não sabia que a série Davi contava como um programa de TV. Tem a minha foto aqui. Várias fotinhas. Então vamos lá para notícias. Tem aqui, Carol, um dia inteiro com cabelo gigante. YouTube, YouTube, YouTube. Carol Brasolim. O poder de 3,6 milhões de seguidores. Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar, que eu tô curiosa. Entenda a ascensão da influenciadora. Digital, a influência... Ah, que tem barulho nessa rua, meu Deus. Sei se vocês escutam, mas aqui é muito alto, porque passa ônibus aqui na frente. Enfim, concentra. A influencer atingiu exorbitante marca de 2,8 milhões de seguidores em menos de um ano. É verdade, esse tipo de leite. Carol tem 27 anos, é atriz modelo e criadora de conteúdo com 3,6 milhões de seguidores no Instagram. Gente, é muito recente essa notícia, porque hoje eu tenho 3,7. Então aqui tem várias coisas sobre mim. Tem fotinhas da novela com algumas experiências na área. Valendo destacar para aquele beijo, novela de Miguel Falabella. Gente, achei chique, tá? É uma entrevista e tudo. Chiquérrima. Chiquérrima, chiquérrima, chiquérrima. Achei, tá? 86 ideias de Carol Brasolim no Pinterest. Vamos abrir o Pinterest, abrir o Pinterest, para ver o que tem de Carol Brasolim. Carol Brasolim... Ah, enfim, minhas fotos de Instagram. Gente, isso aqui não é foto do Instagram, não. Ai, que tudo esses prints, eu amo. Tem foto de Instagram, foto de Instagram. Essa aqui, no caso, não é Carol Brasolim, mas parecida. Então fotos, 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 Pinterest. Sabia que tinha foto minha no Pinterest, eu achei que era só coisas de ideias, assim. Carol Brasolim, criadores ID. Carol Brasolim, sobre. Onde nasceu Encantado Rio Grande do Sul? Certa resposta. Onde mora São Paulo? Certa resposta. Nascimento 15 de 4 de 1994. Pé, errado. Eu nasci em 1993. Signo Ares. Correto. Então é o seguinte, eu vou pesquisar agora só Carol Brasolim, para ver quais coisas o Google me indica pesquisar. Então, ó, Carol Brasolim, idade. Carol Brasolim, novela. Carol Brasolim, altura. Carol e o Joãozinho terminaram. Carol, namorado. Instagram. E o Joãozinho, biografia e fotos. Eu vou nesse Carol e o Joãozinho terminaram, para ver se tem alguma notícia sobre. O Joãozinho e o Carol Brasolim se beijam. Ele conta porque terminou com... Ah, é de 2019. Um vídeo da Adri. Fim de relacionamento. Live polêmico. Gente, é tudo da Dripaz, colega. Olha se ela não está aqui. Após mandar em direta, Carol Brasolim revela... Gente, tecnotícias falando sobre minha vida. Após mandar em direta... Oxi, Jesus. Não tem nada a ver isso aqui. Deixou os internautas entrenando em direta. Como pode existir tanta gente podre no mundo? Ai, meu Deus do céu. Tô chocada, tá? Eu tô chocada. Chocada, eu nunca tinha visto isso de fofoca. As pesquisas aqui embaixo. Carol Brasolim e Neymar. Carol Brasolim e Dade. O Joãozinho e o Carol Brasolim estão namorando. Há um ano e meio já, gente. Carol Brasolim e Joãozinho. Carol Brasolim e namorado. Instagram. Eu vou entrar nesse Carol Brasolim e Neymar. Porque não entendi. Nossa, não entendi por que que essa pesquisa tá aí. Mas não tem nada que relacione a ela. Só que eu bati na Bruna Marquezine. Será que relacionou isso? Não sei. Mas vamos voltar aqui. Carol Brasolim. Vamos botar um Q pra ver o que que aparece. Carol Brasolim, quantos anos 2020? Carol Brasolim, quarto. Carol Brasolim fez qual novela? Quiz Carol Brasolim 2020. Quanto Carol Brasolim ganha? Vamos ver quanto Carol Brasolim ganha. Gente, tem um vídeo dizendo quanto eu ganho? Tem dois vídeos? Tem três? Tem quatro vídeos dizendo quanto eu ganho? Oxê. Ah, vamos ver. Vamos aqui nessa notícia aqui, né? Pra não botar os vídeos alheios. Vamos ver o que que tem aqui. Carol Brasolim, quanto ganha? De 81 mil a 489 mil dólares. Nossa! Realmente assim, um valor que as pessoas podem ter super ideia, né? De 81 a 489. Um valor, tipo, com pouca diferença, né? E quem me dera também. Mas enfim. Então vamos botar de novo o que ali que eu queria ver esse quiz Carol Brasolim 2020. O quanto você conhece Carol Brasolim? Gente, ai que demais. Tem um quiz, meu. O quanto você conhece Carol Brasolim? Iniciar o quiz. Olha eu e umas comidas, né? Pra varar. Qual a comida favorita da Carol? Salada, macarronada, hambúrguer, comida japonesa ou pizza? Pizza! Uhul! Quantas séries da Viih Tube a Carol já participou até agora? Em fevereiro de 2020. Em fevereiro de 2020 eu tinha participado de duas. Certo! Uhul! Qual a idade atual da Carol em fevereiro de 2020? 26 anos. Uhul! Quais os nomes dos pais da Carol? Rosana e Luiz Paulo. Rosana e João Carlos. Rosane e Luiz Carlos. Ou Rosane e Luiz Gustavo. Rosane e Luiz Carlos. Atualmente quantos inscritos a Carol tem? Em fevereiro de 2020. Gente, eu não sei. Acho que eu tinha uns 2 milhões. Uhul! Uhul! O que a Carol odeia comer? Tomate. Qual o aniversário da Carol? 15 do 4 de... Agora vocês sabem. Em 1993. Qual o lugar que a Carol sonha conhecer e até agora não visitou? Maldivas. Gente, eu amei esse quiz, tá? Muito eu. A Carol possui duas formações. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu sou formada em administração e em artes cênicas. Oh! Aí veio agora a questão. Quais as duas formações da Carol? Administração e artes cênicas. Gente, adorei. Qual o nome da atual e esperamos que é eterna? Gente, eu amei esse quiz. Sogra da Carol? Neuza. Neuza vai me matar que eu botei Neuza com Z. Incrível. Eu errei o último. Aí olha que demais. Tem as pessoas aqui. 0 de 11. 6 de 11. 6 de 11 foi bem. Mas 0 de 11. 11 de 11. 6 de 11. 3 de 11. 10 de 11. 10 de 11. Gente, Gleice, eu odeio essa menina. Então por que quer responder o meu quiz? Oxi. Ai, gente, por que as pessoas ficam destilando ódio assim na internet, né? Pelo amor de Deus. Enfim, vamos voltar ali pra ver se a gente acha mais alguma coisa legal, interessante. Nome completo. Vamos ver se a galera sabe meu nome completo. Biografia, curiosidades. Famous birthday. Gente, vocês estão vendo aí que eu tô em 90 de mais popular, estrela do YouTube. Ai, que chique. Gente, eu tô me achando, tá? Estrela do YouTube, 90 da mais popular. Ai, achei chiquérrimo. Chiquérrimo. Popularidade. 15ª em estrelas do YouTube. Chocada. Estrela do YouTube que ficou famosa com seu canal auto-intitulado. Ela alcançou enorme popularidade por seus vídeos de lifestyle, que incluem desafios, playlists e outras aventuras. Antes da fama, ela lançou seu canal no YouTube em dezembro de 2018. Alcançou mais de 3,2 milhões de inscritos no seu canal no YouTube. No Instagram, ela cresceu mais de 4,6 milhões de seguidores. Ela nasceu e foi criada no Brasil. Colaborou em seu canal no YouTube com Emily Garcia. Gente, eu amei. Amei, que demais isso. Ai, adorei. Eu sou uma estrela do YouTube. Então vamos dar mais uma baixadinha aqui pra ver o que que acontece. Carol Brasolim, novela, idade atual. Número da Carol 2020. Número de telefone da Carol Brasolim. Vamos ver o que que acontece aqui. Vazei o número. É, gente, não vai ter meu número aqui. Ainda bem. Blogueira ou empreendedora. Conheça os cursos para blogueiras e empreendedoras. Olha ali. Olha ali. Não entendi nada. Tudo bem. Achei até que era uma notícia. Vamos ver só as fotos. Pra finalizar, vamos ver o que que tem de fotos. Carol Brasolim. Vamos ver o que que tem em shopping de Carol Brasolim. Não tem nada pra comprar. Carol, lança os produtos aí que não tem nada pra comprar. Ah, foto é foto do YouTube, né? Muitas fotos do YouTube. Ai, olha a minha tatuagem que o Caio fez. Olha uma notícia. Que legal. Gente, é muito legal, né? Pesquisar no Google. Caio Castro. Oxi, não, obrigada. Caio Castro faz tatuagem no... Não, obrigada, eu disse. No pulso de YouTuber. Assista. Que demais. Adorei, gente. Pra quem não sabia, o Caio que fez essa tatuagem aqui. E tá no canal dele. Tá no meu canal também. Ah, mas enfim, adorei. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Cara, eu nunca imaginei que tivesse tantas coisas assim no Google em tão pouco tempo, né? Em dois anos. Então, eu fico muito feliz. No caso, eu só vi uma menina que falou que me odeia aí. Então, tá tudo bem. Quem ficou até o final, comenta hashtag Google. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo muito vocês. Tchau. Tchau. Tchau.